Solicitamos aos presentes a gentileza de desligar os seus celulares ou colocá-los no nome silencioso. Neste momento, meus senhores e senhoras, boa tarde, dão entrada no salão nobre do Clube Militar, especialmente as seguintes autoridades acompanhadas do general Eduardo, presidente substituído, e general Sérgio, presidente eleito. General do Exército, Walter Souza Braga Neto, assessor especial da presidência. General do Exército, André Luiz Novaes Miranda, comandante militar do Leste. General do Exército, Flávio Marcos Lancia Barroza, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. General do Exército, Gilberto Barbosa de Figueiredo, antigo presidente do Grupo Militar. General do Exército, Ismão Zaga Xerêber Lessa, antigo presidente do Grupo Militar. General do Exército, Renato César Tivalda Costa, antigo presidente do Grupo Militar. General do Exército, Luiz Edmundo Maia de Carvalho. Almirante de Esquadra, Luiz Fernando Calderon, com certeza do presidente do Grupo Naval. Major do Exército, Marco Antônio Carvalho Pérez, presidente do Grupo de Aeronáutica. General de Divisão de Governo Rodrigues de Manchel, antigo presidente do Grupo Militar. General de Divisão, Luiz Fernando Chorino Barganha. Barganha, primeira região militar. A presente Assembleia Geral compõe-se de três partes. A primeira parte foi a abertura da mesma durante o baile em comemoração ao centésimo, trigésimo, quinto aniversário do Grupo Militar, da Fundação do Grupo Militar. Ocorrido na série esportiva Lagoa, em 26 de junho de 2022. A segunda parte destina-se à apreciação do relatório anual da diretoria, referente ao período de julho de 2021 a junho de 2022. E a terceira parte destina-se ao encerramento da posse à diretoria e aos conselhos deliberativo e fiscal eleitos por aclamação, em 25 de maio de 2022. O Grupo Militar agradece a presença de autoridades militares, civis, conselheiros, diretores, sócios, familiares e convidados. Convidamos todos os presentes a cantar o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Guistrada e música de Francisco Manuel da Silva. A segunda parte destina-se ao encerramento da posse à diretoria e música de Francisco Manuel da Silva. Ouvirão do Ipiranga, as margens básicas e o povo herói, o prato, o repulgante e o sol da liberdade mais lúdios, virão de atrapalha nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar o braço forte. O Senhor, nessa igualdade, o Senhor, essa igualdade é uma liberdade. O Senhor, nessa igualdade, o Senhor, essa igualdade, o Senhor, essa igualdade, e a amor e a esperança, a terra desce. Sem ter o famoso céu, em sonho e líquido, a imagem do cruzeiro exonerece. Diante pela pobreza, esperanças, pode o mar e o corosco. Se o meu povo de esquerda, essa grandeza é a borrada, entre outras milhas, o Brasil é o pátria amada. Os filhos deste sonho, esse ano é o jeito, pátria amada, Brasil. e só, os filhos deste sonho. Deitado eternamente em esse esplêndio, Qual o som do mar e a luz do céu profundo, As loucuras obras que foram da América, Iluminado ao sol do novo mundo, Nunca quer a paz da vida, Teus visões e os campos têm mais flores, Nossos postes têm mais vida, Nossa vida no Teu seio mais amores, Não pode amar que o marcar os salvos salve, Grazir que o amor eterno seja o símbolo, O lábago que as frentas estrelado, E te confere de novo nessa fã, Traz o futuro e glória no passado, Nas cegas da justiça, clava forte, Terás confio no Teu não forte a luta, Entende que Deus adora a própria morte, É a adorada, E todas as vivas com o Brasil, Com o Padre amada, Os filhos descem só, Descobre o juiz e o Padre amada, Na primeira parte da Assembleia Geral Ordinária, O Presidente do Militar e da Comissão Diretora-Geral, No dia 26 de junho, Anunciou, neste momento, Neste evento social, Iniciamos a Assembleia Geral Ordinária de Pósseis, Dos eleitos para a diretoria, PN 2224, E dos Conselhos de Liberativa e Fiscal, Quadriênio 2226, A sua contribuição, A sua, desculpe, A sua continuação, Será na série principal, No dia 27 de junho de 2022, Nesta segunda parte, Da Assembleia Geral Ordinária, Informamos que o relatório anual, Da diretoria, De junho de 2021, A junho de 2022, Encontra-se à exposição, Desinteressados no site do clube, Desde o dia 21 de junho de 2022, Estando também, Alguns exemplares impressos, Na mesa localizada, À saída deste salão, Composição da mesa, General Eduardo, Já subiu seu posto, E convidamos para, Terceira parte da Assembleia Geral Ordinária, Dois excelentes e soluções, General de Exército, Walter, Souza, Braga Neto, Antigo Ministro da Defesa, E da Casa Civil, General de Exército, André Luiz Novaes Miranda, Comandante Militar do Leste, General de Brigada, Sérgio Tavares Carneiro, Presidente do Clube Militar, Eleito, Almirante de Esquadra, Luiz Fernando Palmer Fonseca, Presidente do Clube Naval, Major Brigadeiro, Marco Antônio Cavalho Pérez, Presidente do Clube de Aeronáutica, General de Divisão, Ronald Silva Marques, Presidente do Conselho Fiscal, Coronel Paulo Artanian Marques de Amorim, representante do Conselho Deliberativo, e General de Brigada, Leandro Souza de Alcântara, Secretário-Geral. Neste momento, o Presidente da Comissão Diretora-Geral, fará a abertura da terceira parte da Assembleia Geral Ordinária, para a conclusão da cerimônia de posse. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Declaro aberta a cerimônia da posse dos eleitos para a diretoria para o bienio 2022-2024, e dos conselhos deliberativo e fiscal para o quadriênio 2022-2026. Neste momento, o General Alcântara, Diretor-Secretário do Clube, fará a leitura do edital de convocação. Convoco, em conformidade dos incisos 2 e 4 do artigo 25 do Estatuto do Clube Militar, uma Assembleia Geral Ordinária, que terá início a zero hora do dia 26 de junho de 2022, na sede esportiva da Lagoa, durante o bairro de comemoração do 135º aniversário do Clube Militar, e formalizar a posse da diretoria reita para o bienio 2022-2024, dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, eleitos para o quadriênio 2022-2026. As 15 horas do dia 27 de junho de 2022, o quinto andar da sede principal, Avenida Rio Branco 251, Salão Nobre, para a efetivação da posse e apreciação do relatório anual da diretoria, Rádio 2022, o qual estará à disposição dos interessados do site do Clube Militar, a partir de 21 de junho de 2022. Rio de Janeiro, RJ, 2 de junho de 2022, assina, a maior divisão, Eduardo José Mar Rosa, presidente da Comissão Diretora-Geral. O diretor-secretário do Clube Militar fará, citará, os integrantes da diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal, os quais solicitamos que fiquem de pé, ao terem seus nomes avançados, sentando-se em seguida, e solicitaríamos que os merecidos aplausos aos eleitos, ocorressem somente após o término da citação-geral. Para a diretoria, presidente, Geraldo de Brigada, Sérgio Tabates Carneiro, primeiro vice-presidente, capitão de Mariguera, segundo vice-presidente, Geraldo de Brigada, Márcio Tadeu Péterga Bergo, terceiro vice-presidente, coronel, José Augusto Moraes Lopis, para o conselho deliberativo, membros efetivos, coronel, Marco Antônio de Marcos Laporta, capitão de Mariguera, Paulo de Almeida Pati, Sérgio Augusto Ferreira Crau, coronel, Ricardo Arnaldo de Demblar, coronel, coronel, e Mário de Lima das Trinas, coronel, Jânio Felipe Barbosa Carvalho, coronel, Eliezer Francisco Marcos Santos, tenente coronel, Antônio Carlos Dias Neves, capitão de Corventa, Fausto Ribeiro de Barro Júlio, membros suplentes, Geraldo de Brigada, Luiz Antônio Silva dos Santos, Clareiro Clareiro de Alcântara Bússia, tenente coronel, Aldir Salgado Maurício, major, Sérgio Martins, capitão, Francisco de Assis Werneck Schuster, para o conselho fiscal, membros efetivos, coronel, Niluão Peixeira, coronel, Luiz Alberto Alves Colano, coronel, Angélio Rodrigues Dias, capitão de Maliguerra, Odor Fernando de Carvalho Franco, coronel aviador, Mário Hélio da Silva Alcundi, membros suplentes, senhora de Brigada, Mauro Pereira Vulf, coronel, Luiz Alperco, capitão de Alves, capitão de Alves Alves, Aos integrantes da diretoria e dos conselhos deliberativos e fiscal, eleitos em 5 de maio de 2022, acrescentes 10 membros do conselho deliberativo e 5 do conselho fiscal, eleitos em 2020, com respectivos mandatos até 2024. e 24. Neste momento, o general Eduardo, presidente, substituído do lutar, usar a palavra. Boa tarde a todos, mais uma vez, obrigado pela presença, e muito nos honra, nesse evento tão singular, e tão significativo, para o grupo militar. eu entro nesses agradecimentos também àqueles que nos acompanham nas nossas mídias sociais online, por estarem participando também desse momento muito simbólico. Eu vou pedir permissão para citar, nós temos aqui personalidades importantes, mas eu vou citar à medida que eu for fazendo o meu pronunciamento, assim fica mais fácil. nosso clube completou ontem 135 anos, foi fundado em 1887. Eu destaco aqui algumas campanhas, só para exemplificar a história do clube, que ocorreram nas dependências, não exatamente deste local, porque essa nossa sede, neste local, foi inaugurada somente em 1910, mas nas dependências do local utilizado pelo militar durante a sua fundação, campanhas essas importantes que marcam esses 135 anos de história. A primeira delas foi a própria campanha da libertação dos nossos escravos, em 1888, seguindo-se um ano depois a campanha e a própria proclamação da República, ocorreram em 1889, quando então o nosso primeiro presidente do clube, o Marechal Deodoro da Fonseca, assumiu a presidência da República do Brasil. Tivemos outras campanhas importantes, outros debates importantes para a história da República brasileira, com a campanha do petróleo em nosso, ocorrida dentro das décadas de 30 e décadas de 50, quando então finalmente foi criada a Petrobras, e aqui é importante abrir o parênteses, era um outro contexto, em que o Petrobras tinha recém se tornado uma fonte energética muito importante, muito estratégica, hoje é um contexto completamente diferente, embora continue sendo bastante importante. Campanhas contra o analfabetismo, muitos devem se lembrar da época de criação, como, por exemplo, do Nobral, dos discursos subjetivos, então foram os debates ocorridos aqui também, a discussão sobre a presença brasileira no continente antártico, o projeto do Proálcool, o projeto do êxito hoje está um pouco adormecido, mas que com certeza ainda é um componente energético muito importante, principalmente hoje quando vemos essa crise mundial do petróleo, campanha dos movimentos pró-democracia, e se todos lembrarem dos vários movimentos que nós tivemos no Brasil, na década de 30 e particularmente em 1964, contra a implantação do comunismo, esses movimentos eu prefiro chamar de movimentos pró-democracia, e não aquilo que pregam hoje em dia de uma maneira completamente distorcida a nossa história. Mais recentemente, alguns nossos debates aqui a respeito do anti-ativismo judicial, que na verdade se tornou um ativismo ideológico, deturpando a nossa justiça, e um assunto bastante atual, debates também que já estão ocorrendo aqui, vai com certeza prosseguir no segundo semestre, para que nós tenhamos eleições transparentes. Portanto, senhoras e senhores, nós não somos apenas uma grande área de lazer. A história desse clube demonstra que muito mais do que isso, nós somos parte da história da República Brasileira. Hoje, eu me despeço da presidência da Casa da República, e aproveito para fazer aqui alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao nosso Pai Maior, ao nosso Deus, que nos dá energia para cada dia cumprirmos as nossas missões, enquanto aqui nesse planeta. A minha esposa, pelo apoio condicional, já morreu em quase 40 anos, né? muitas batalhas vencidas juntas, Netinho, a esposa cuidando de netinho agora, netinho de dois anos e meio, né? Uma luz nova na nossa vida também, e dividindo aqui com a gente nesses quatro anos algumas atividades aqui do nosso clube também, tá? Meu amor eterno. Agora, entrando especificamente ao nosso público interno, eu gostaria também de reverenciar aqui os nossos ex-presidentes aqui presentes, general Messa, aqui com a sua esposa, o general Pingueredo, general Tival, e o general Pimentel, ali atrás, esses ex-presidentes que conviveram comigo, particularmente com a nossa equipe nesses quatro anos, sempre nos apoiando incondicionalmente nesse trabalho que fizemos aqui. Aos nossos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, aos meus vice-presidentes, coronel Laporta, general Santos, coronel Ricardo de Neblat, aos meus diretores aqui da sede principal, da sede Lagoa, também aos amigos da sede Cabo Frio, todos eles que nos auxiliaram incondicionalmente para que a gente pudesse levar a bom termos esses quatro anos que estivemos na frente do clube. Se nós conseguimos colocar alguns tijolos nessa grande construção, eu tenho muito que agradecer a essa equipe que me acompanhou durante todo esse período. Muito obrigado a vocês todos. Aos nossos sócios e aos nossos colaboradores. Os nossos sócios que são a razão de ser desse clube, tudo o que aqui fazemos é para que o nosso sócio sinta orgulho em pertencer à família do clube militar e os nossos colaboradores que fazem efetivamente o clube funcionar. A esse um carinho especial não só pelas nossas atividades do dia a dia, mas eu quero fazer aqui uma referência especial a esses dois anos que nós tivemos de pandemia que afetou a todo mundo ao Brasil e também ao nosso público militar. Foi um período bastante difícil, mas nós tivemos todo o tempo a compreensão, o carinho e o apoio dos nossos associados, dos nossos colaboradores, e aqui eu faço uma referência, eu acho que é muito justo fazer isso, nós podemos manter todo o nosso quatro colaboradores graças a um programa muito importante, bem sucedido do governo federal, que permitiu as instituições de alguma forma geral, e nós somos uma instituição privada, que nós pudéssemos manter o nosso quadro com uma redução de jornada e redução de salário com pagamentos de impostos facilitados, acho que isso permitiu que a gente administrasse o nosso clube sem ter que dividir ninguém. então eu faço questão de fazer esse registro e houve a colaboração imediata de todos os nossos colaboradores e eu olho nos olhos de cada um hoje e digo para eles que eu também tenho esse carinho e esse agradecimento muito grande por eles terem entendido aquele momento tão difícil porque nós passamos e graças a Deus já está eu diria que já está terminado, né? para se ter uma ideia da importância que nós damos à liberdade dos nossos sócios o clube militar protagonizou inclusive uma ação na justiça quando foi imposto pela prefeitura a utilização do passaporte sanitário para o ingresso das nossas dependências nós sabíamos que era uma ação difícil de ser ganha até que ganhamos nas primeiras instâncias mas quando chegou no Supremo Tribunal Federal nós já imaginávamos que iríamos perder afinal de contas todas as decisões de prefeitos e governadores foram sempre acatadas pela nossa Suprema Corte mas nós fizemos questão de demonstrar ao nosso associado que nós prezávamos por essa liberdade de cada um de querer ou não tomar a vacina e o passaporte ele veio exatamente para tentar obrigar a todos a tomarem essa vacina que todos sabem que é um medicamento experimental que não era obrigatório que muitos não queriam tomar a gente respeita a vontade de cada um mas tentamos impedir que essa obrigatoriedade influenciasse na decisão de acessão e hoje graças a Deus nós conseguimos superar esse período e aqueles sócios eu posso falar isso com toda tranquilidade aqueles sócios que decidiram assinar em nenhum momento foram impedidos de acessar o mundo eu faço isso sem preocupação um agradecimento especial também ao meu gabinete ao meu chefe de gabinete ao nosso coronel Figueira que deixou esse plano no ano passado mas que foi um graço direito muito importante hoje ao coronel Ayres que me auxilia nessa missão acumulando a diretoria da nossa carteira hipotecária e comuniária muito obrigado ao coronel Figueira onde quer que ele esteja junto ao nosso papai do céu e ao coronel White a nossa secretária dona Deia e ao nosso copeiro Luiz aquele que sempre nos atendeu ali no nosso gabinete nunca deixou faltar um cafezinho uma água sempre atendeu os nossos convidados também e com certeza já deve estar agora se preparando para o nosso evento que teremos após o termo aqui da nossa cerimônia eu agradeço o crescimento também aos nossos parceiros eternos eu inicio pelo nosso exército brasileiro que cariosamente nós podemos dizer que é o nosso pai por afinidade afinal de contas o clube foi criado em 1887 por militares da Ativa que sentiram a necessidade de criar essa associação onde pudessem discutir assuntos que não são aconselhados e podemos dizer até que são proibidos de serem discutidos dentro das instalações militares então criaram essa associação com esse intuito de poder discutir aqui realmente problemas ligados a segurança nacional ao progresso nacional problemas até mesmo políticos que não se deve discutir dentro dos quartéis nós não temos uma subordinação ao exército brasileiro mas temos um total respeito uma total parceria e nos falamos sempre eu tinha ligações e agradecimento a fazer ao general Pujol um amigo de turma do comandante do exército do comandante do general Paulo Sérgio hoje ministro da defesa com quem ainda também temos contato aqui nós temos a presença do atual comandante do estado do leste do comandante do general do Paz o senhor antecessor o general José Eduardo também amigo de amigos de longas dados temos aqui também o nosso chefe do departamento de educação e cultura do exército então são as instituições de maior atividade que nós temos aqui na coadição do Rio de Janeiro comandante do estado do leste e o PSEC eu citaria também o general Braga também foi comandante do estado do leste mas para a vossa excelência eu vou deixar mais para o final nós temos aqui também o outro militar da ativa o general Baganha por aí também então enfim representamos nossos militares da ativa e é importante salientar que o clube ainda hoje com o seu quadro social aquele quadro que realmente toca as atividades do clube aqueles que podem concorrer às eleições que podem lutar são nossos sócios efetivos compostos pelos nossos militares de carreira muito obrigado pela presença dos senhores aqui eu poderia dizer representando o nosso exército brasileiro e a nossa agora são do Rio de Janeiro nós temos também aqui ex-integrante ou eterno integrante do nosso alto comando do exército que o general Carvalho eu consigo identificar obrigado pela presença também então todos esses representando a força institucional a força armada realmente que nos dá o suporte que tem nos apoiado bastante e sinto realmente parceiro inclusive nas atividades que fazemos com o nosso público o agradecimento também aos nossos órgãos de segurança pública que sempre solicitados nos auxiliaram aqui na segurança particularmente nessa área aqui da da Cinderã de uma área tão sensível impedindo que arroaceiros e aqueles antidemocratas não permitissem que algumas atividades concorressem aqui de forma pacífica e então a gente era obrigado a solicitar esse apoio dos órgãos de segurança pública que eles sempre nos atenderam prontamente obrigado a eles também não poderia deixar de fora os nossos clubes coibãos nosso clube naval aqui com o seu presidente o almirante palmer nós tivemos também contato com o seu antecessor o almirante elia e o almirante com o pelo bópez aqui também presente o nosso atual presidente do clube de aeronáutica o brigadeiro pés que muito nos honra suas presenças dentro dessa interação entre os militares foram debates importantes que podemos travar organização de palestras interessantes antes da pandemia nós tivemos aqui alguns ministros de estado tivemos o próprio vice-presidente general Mourão tivemos o ministro Ricardo Ricardo Salles nosso ministro astronauta Barcos Pontes e aí depois veio a pandemia que nós tivemos que suspender mas são eventos organizados pela nossa comissão intercubes obrigado pela presença e pela marcelia e também mais recentemente foi criado os clubes unidos com particularmente aqueles acontecimentos da pandemia nós conseguimos verificar que existem vários assuntos que são comuns a todos os clubes vários problemas que podem ser resolvidos conjuntamente então foi formado esse grupo no ano passado o grupo ainda está crescendo e se consolidando tem aqui a presença de algum do vou preferir não citar mas basicamente nós começamos para os clubes ali dentro da Lagoa só para você ter uma ideia naquela área da Lagoa nós devemos ter de 8 ou 10 clubes e eu cito inclusive particularmente o clube de maior torcida do mundo que está do universo que vai não ter então é é porque a partir do meu encerramento da gestão só vai se falar em plataforma nesse livro então eu não podia perder essa oportunidade então obrigado aí os nossos clubes unidos que estão tratando de vários assuntos aqui de interesse dos nossos clubes gostaria de citar também aqui o nosso grande patrocinador e parceiro da Fundação Arbitacional da Exército Compex não estou identificando esse tempo do representante aí não mas são parceiros mas eu queria citar aqui particularmente o seu presidente general aqui que fica lá em Brasília me comuniquei o que não poderia comparecer mas a Popex é uma grande parceira nossa não só com as nossas atividades rotineiras com algumas extraordinárias eu cito por exemplo o nosso réveillon e a nossa festa de nosso pai de aniversário com o rito no último sal que nós tivemos também como patrocínio importante da Popex algumas outras instituições que eu gostaria de citar também aqui eu faço a referência ao nosso general verbo novo vice-presidente da República bom vice-presidente do Escurso eu já estava pensando no Maracalho o nosso segundo vice-presidente do Clube recém-eleito mas o general verbo também ele preside o Instituto de Teografia e História Militar do Brasil esse instituto que foi criado aqui no Clube Militar ficou afastado aqui há algum tempo e agora retornou a sua casa está com a sua sede novamente aqui dentro então parceiro importante e agora molando também com a segunda vice-presidente a nossa Abrajuque associação dos nossos turistas conservadores e outros também como a Andes também não sei se o nosso embargador Marcelo está tudo aí enfim mas são grupos que demonstram para a gente que nos mostram que ainda existem juristas existem membros do poder judiciário e não estão corrompidos biologicamente então mas inclusive agradecendo a Abrajuque escolheu também aqui o nosso público para estabelecer a sua sede acho que eles estão inclusive ocupando a partir dessa semana obrigado pela presença de vocês e obrigado por existir todos esses grupos de juristas conservadores que dão uma esperança grande de que a nossa justiça volte a ser utilizada de acordo com o que determina a lei e não por decisões meramente ideológicas com a nossa comissão brasileira de cultura também a nossa câmara brasileira de cultura também está aqui representada que também demonstra que ainda existem muitos membros ligados a cultura também que não estão corrompidos isso é muito importante que a gente tenha essas pessoas e esses grupos circulando aqui e sendo parceiras aqui do nosso clube militar aos membros dos poderes executivo legislativo e outros membros do poder justiário tanto a nível federal como estadual e municipal particularmente estadual e municipal com quem nós temos um contato muito interessante para resolver problemas normalmente afetos ao nosso clube como eu falei é uma instituição civil e nós temos sim problemas às vezes que são de alçada do município do estado que a gente tem desenvolvido sempre a bom tema e com o apoio e parceria desse pessoal nós estamos aqui com o presidente do nosso tribunal de justiça também eu acho que está presente eu estou disposto aqui para mim do nosso tribunal de contas do estado enfim são parceiros são parceiros que nós temos como eu falei a importância de nós termos esse relacionamento com todos esses esforços importantes e que nos ajudam a a tomar decisões aqui e incorporar tudo aquilo que fazemos o outro grupo muito importante também que é pouco conhecido e pouco falado o grupo chamado médicos pela vida doutora 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 ele era possível comparecer então eu tive oportunidade durante a pandemia eu assisti eu acho que uma semana na CPI para ver se se daria sair alguma coisa útil para as nossas decisões aqui e depois de uma semana ver os que dali não ia sair nada que prestasse para a gente utilizar aqui nas dependências do nosso grupo e eu então busquei a orientação daquele pessoal que normalmente é chamado de médico mas que foi tão desprezado durante a pandemia são os que verdadeiro os que verdadeiramente entendem problemas de saúde e nós tivemos aqui aconselhamentos muito importantes de alguns integrantes desse médico pela vida eu já citei com a doutora Ana a doutora Maria Emília inclusive esteve aqui no nosso grupo fazendo uma palestra explicando toda essa questão de vacina passaporte sanitário etc doutor Ramires lá do Impói de São Paulo então foram pessoas que nos ajudaram bastante mas que pudessem afetar a vida do nosso associado na frequência ao nosso grupo me perdoem se eu esqueci de citar alguma associação mas eu procurei fazer uma referência a todos aqueles que sempre nos honram com suas presenças com a parceria que comparecem às nossas atividades que falem em contato conosco então eu peço perdão se eu esqueci de alguém mas mais uma vez eu reafirmo o nosso agradecimento pela presença de todos aqui eu tenho certeza que o general Sérgio vai dar prosseguimento a esse trabalho e eu aproveito então pra já fazer a referência ao general Sérgio e a sua equipe porque como eu disse esse foi um breve relato daquilo que nós fazemos aqui no clube eu não tenho dúvidas que a sua experiência o general Sérgio que já foi terceiro vice-presidente já foi presidente do conselho deliberativo e toda a sua vivência e relacionamento nos dá certeza que o nosso clube estará em ótimas mãos eu desejo ao amigo também a sua esposa Ana e a toda a sua equipe muito sucesso na sua gestão e para encerrar eu não poderia deixar de prestar esse agradecimento especial aos nossos sócios ilustres e eu sinto aqui o próprio presidente da república que é sócio do clube militar nosso vice-presidente porão inclusive que passou aqui na presidência por um curto período que nós tivemos assumindo aqui presente também o nosso ex-ministro da defesa atual assessor do presidente da república e anunciado ontem pelo nosso presidente numa entrevista ao vivo que será o candidato a vice-presidente da república para não poder fazer essa referência temos aqui também o nosso general fazeiro ex-ministro da saúde então agradeço a presença aqui do nosso ex-ministro da defesa ex-ministro da saúde eu queria deixar também aqui caracterizado que todas as vezes que eu fui a Brasília ou que eles estiveram aqui sempre me receberam com total cordialidade com total franqueza eu tive a oportunidade de estar com o nosso presidente umas duas ou três vezes com o Bracadero que era amigo de longas datas do próprio Pazuello ainda quando estava no Ministério da Saúde e eles sempre fizeram a questão de receber o presidente do clube militar com total franqueza e sempre nos deram a certeza de que o nosso país dentro da atual administração está no caminho certo bem o nosso estatuto não permite que tratemos de política partidária eu tenho que respeitar o estatuto enquanto presidente do clube porém como eu agora já sou ex-presidente então me permito falar aqui porque o estatuto não deixava eu falar o certo não pode falar mas eu posso tem algumas expressões que nós utilizamos bastante estamos juntos Brasil acima de tudo eu procurava fazer questão de colocar isso normalmente ao tema dos meus pronunciamentos ou das minhas postagens mas hoje eu vou acrescentar Deus acima de tudo e que Deus realmente nos acompanhe Deus acompanhe o nosso Brasil e muito obrigado a todos o general estava indo muito bem você baixou o patamar eu vou subir o patamar ao primeiro todo acerteu general Braga Neto vice-presidente 2023 a 2026 2022 como dizem os astereiros e quiçá presidente 2027 a 2030 gostou gostou o general Braga Neto quando era interventor o caos que eu vou contar não tem nada a ver com a intervenção mas tem a ver com um fato ocorrido quando ele estava caminhando com a dona Cátia que não está aqui ela seria testemunha do que eu vou afirmar eu às 18 horas de segunda-feira ou da segunda-feira e ele morava naquele prédio ao lado da Nossa Senhora do Brasil com o senhor Moraes que é o nosso guia espiritual eu ia para o texto dos homens católico fervoroso que sou e dizia Cátia vamos botar o Braguinha para rezar é desleve pelo amor de Deus eu tentei dois anos e não consegui mas eu contigo então vou tentar general Lovais nosso comandante militar do leste general Bância departamento de educação e cultura do exército melhor observação melhor observador da ativa do exército brasileiro almirante Palmer presidente do nosso clube naval brigadeiro Pérez presidente do nosso clube da aeronáutica generais Tibau Pimentel general Pimentel está escondido eu não estou vendo quem é o general Pimentel? sempre né general Figueiredo general Lessa Dona Imanilza os senhores são o nosso farol os consultaremos quando necessário como sempre foi isso Eduardo? general Pimentel o senhor tem uma responsabilidade maior muito maior porque o senhor trabalhando junto lá no circo militar da vila militar e o senhor me trouxe para a equipe então eu estou aqui o senhor é corresponsável então tudo que eu fizer ou deixar de fazer eu sou responsável solidário então eu curto com sua torcida e proteção general Carvalho e Dona Soninha estão ali general Pagani general Brasil que o Brasil está ali vem de Caçapapa general Benzussan da nossa turma general Cunha general Castro entendeu? general Castro fugiu mas ele estava aqui está escondido lá amigos maçons da nossa querida maçonaria amigos sócios que angariamos durante os quatro anos como terceiro vice na Lagoa e Cabo Frio eu peço venha se deixei de citar algum amigo mas faz parte faz parte só cai do cavalo quem monta dizem os cavalarianos amigos da EZR amigos da EZR que estão aqui já identifiquei alguns e me desculpem os mais antigos mas aos amigos da melhor turma da AMAN turma de 75 eu me diria que se levantasse por favor só para o pessoal identificar a força da nossa união agradeço agradeço daí um peso da nossa responsabilidade mas nós temos uma equipe de diretores e funcionários na sede central na sede Lagoa e na sede Cabo Frio aceitada e nós confusemos uma equipe que eu não tenho dúvida alguma que vai somar em pouquíssimo tempo comandante Ulisses por favor comandante Ulisses será o nosso primeiro vice-presidente general Bergo segundo vice-presidente coronel Lopes e coronel Lidemblat o Briarão juntos na terceira vice-presidência da responsabilidade eu não poderia deixar de citar a Ana que nessa labuta que o general Pimenta me botou lá na vila o desdobramento para ela é muito grande porque a atividade extra-classe dos clubes toma muito tempo na família Nilda que diversão né Nilda particularmente na fase que nós estamos dos netos netos grandes netos pequenos obrigado filho os outros filhos não para continuar conduzindo esta bela nave para um rumo seguro um corpo seguro e reitero os agradecimentos sensibilizados a todos rei eu levou dinheiro para a isla mas tudo isso isso me dá ação deixei de citar o general Ronald nosso presidente do conselho fiscal não peço pena porque eu retifiquei meus amigos no copytel aqueles que eu piquei o presidente do clube militar fará o encerramento da presente assembleia primeira missão do presidente acabar com a solenidade é cruel declaro encerrada esta assembleia geral ordinária para a apreciação do relatório anual da diretoria e para a posse da diretoria e conselhos eleitos em 25 de maio de 2022 o presidente do clube militar agradece as autoridades aos sócios aos amigos as presenças que apresentaram esta solenidade e os convido a um coquetel que será servido no salão do 18º andar boa tarde boa tarde a o o Obrigado.